...unidade, Pedrão, a desse café, tá bom, irmão? Mas tá aí, Pedrão, boa noite, um abraço pra você, tá, irmão? Satisfação, ouvir, revela o amigo aí, através do vento, e... Tá tudo certo, Pedrão, poitiva? Ok. Que era hoje? Boa noite pra ti, tá bom, amigo? Satisfação, pra com a pastoria. O pastor da minha igreja esteve aqui hoje. Vamos fazer uma visita. A minha, a dona Sônia, por cá. Tá bom, fez a hora só daqui, conversar, vamos tomar desenho, tá bom. Ele foi embora aí, ok? Mas tô te copiando bem também, Araújo, copiando aí o meu amigo Henrique. Excelente, alto e claro, hein? Quer dizer, Henrique, com permissão do... ...nossa amiga Araújo, ele teve o seu que pega aí, achou que ele chegou rapidinho em casa, né? Rapaz, Araújo é daqui agora, Pedrinho. Araújo saiu daqui agora, não tem... Não tem 10 minutos que ele saia daqui de casa, não tem 10 minutos. Ok. É, então, o homem anda bem, hein? O homem anda bem aí, não perdi o breque aí, hein? Eu cheguei agora. Toca. Ok, Araújo. Araújo, Jô, tô falando longe do microfone, ó. Só falar perto, quer ver? Tá tão tranquilo, já. O aeroporto fica muito saturado, Araújo. Positivo, tem que afastar do mesmo. Eu cheguei agora, é mole? Rapaz, tá vendo, Araújo? Você chegou primeiro que o... Que o Olimpio, ó, Araújo. Não é nada, é que o Olimpio... Eu já andei de carona com ele, no tempo que o sogro dele era vivo. E o Olimpio dirige devagarinho. Ele é um homem cuidadoso. Ele faz quase igual aqueles aprendizados, né? Os que tão aprendendo pra tirar a cariteira. Quando chega no cruzamento, assim, não dá aquela parada. Aí olha pra um lado, olha pra outro, e escuta. Assim faz o Olimpio também. Positivo, positivo. Olimpio faz isso também. O Olimpio, e aí, cara? Como é que tá aí? Me ouvindo, beleza, jóia, né? Olimpio, e aí, cara?